Meu time joga tipo tiki-taka Sazuação, Milan e o Black Kaká Nike no Pedra, o Fleck, Ski, Raipa Uzi de rima tipo kakra-kra Ságio Mané, bola no pé, eu sou Ságio Mané Marrito brabo, descolado e igual Ságio Mané Tô preparado, é fácil de bala Ságio Mané, novo New Balance no pé O mundo inteiro aos meus pés Representando a raça, sem legal que sou Ságio Mané Me encontrar em Liverpool Estiloso, eu sou teu cu Se eu botar na frente, eles treco o cu Brades nunca de azul, quase que golpe em um Truque, esse soube, Salah, Firmino e Mané Quenta no pesadelo do Tuz, caça o que golpe em um Champions League na taça, seu índio céu embaça Neão feroz na caça, super-herói sem capa Foda-se Real e Barça Ságio Mané, meu parça Tenta que nós rechaça Fog, não tem trapaça Fog, não tem trapaça Fog, não tem trapaça Me encontrar em Liverpool Estiloso, eu sou tão cool Se eu botar na frente, eles tranca o cu Brades nunca de azul, quase que golpe em um Meu time joga tipo tic-tacá Ságio Assumilão e eu black cacá Nike no pedal, flex que hype-a Uzi de rima, tipo cacra-cacá Meu time joga tipo tic-tacá Ságio Assumilão e eu black cacá Nike no pedal, flex que hype-a Uzi de rima, tipo cacra-cacá Meu time joga tipo tic-tacá Ságio Assumilão e eu black cacá Nike no pedal, flex que hype-a Uzi de rima, tipo cacra-cacá Meu time joga tipo tic-tacá Ságio Assumilão e eu black cacá Nike no pedal, flex que hype-a Uzi de rima, tipo cacra-cacá Nike boy, não cola de dança, Nike boy Use essas beats igual toy Blacks que hype na mud boy Nike boy, não cola de dança, Nike boy Use essas beats igual toy Blacks que hype igual na mud boy Nike boy, não cola de dança, Nike boy Use essas beats igual toy Blacks que hype-a, tipo cacra-cacá Meu time joga tipo tic-tacá Ságio Assumilão e eu black cacá Nike no pedal, flex que hype-a Uzi de rima, tipo cacra-cacá Meu time joga tipo tic-tacá Ságio Assumilão e eu black cacá Nike no pedal, flex que hype-a Uzi de rima, tipo cacra-cacá 美國ungsualме EUA Obrigado.